Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para prestar contas a vocês. Estamos aqui em frente à casa do churrasco na rua Senador Vergueiro 3934. Esse é um dos parceiros que nos ajudou a concretizar o churrasco das crianças do Lar São José. Então, desde já, queremos agradecer ao Sr. Gutenberg pela nobreza de nos ter ajudado. Aqui é onde você encontra tudo, né? Esse é o churrasco. Estamos aqui, o Gutenberg, que nos ajudou aí. Queremos agradecer a ele o que ele fez por nós, né? Pelas crianças lá do Lar São José. Então, eu desejo aí um bom churrasco, que vocês passam aqui, é maravilhoso, e que você fez tudo certo, tá? E parabéns aí pelo trabalho, tá? Estamos agora aqui no Pibarato da Avenida do Taboão, onde vamos comprar os sucos das crianças lá do Lar São José. Pois lá, tem algumas crianças que são diabéticas, né? Então, hoje nós vamos comprar esses sucos integral, né? Sem adição de açúcar, para oferecer um pouquinho mais de saúde para elas, né? E é isso aí, gente. Vem com nós aí. Esse é mais uma prestação de contas do Grupo Giros Bike, que é um grupo sério, quando pede, mas sabe prestar as contas para vocês aí que estão nos doando. Beleza? Obrigado. É isso aí, gente. Estamos aqui, ó, o churrasquinho das crianças do Lar São José, graças aos nossos parceiros, Casa de Carnes da Rua Vergueiro, mais conhecida Casa do Churrasco, ao Grupo Giros, ao pessoal da Mercedes, a todos aqueles que colaboraram, que se tornou possível esse dia do churrasquinho para as crianças aqui do Lar São José. Queremos demais agradecer a vocês e que Deus retribua em dobro para vocês. Está aqui o carvão, está aqui o suquinho das crianças e está aqui a carne. E estamos aqui com a Lourdes, representando a Catarina e a Elaine. Então, estamos aqui, Lourdes, entregando a você, nesse dia de hoje, que vai ser realizado o churrasquinho das crianças. E espero que elas sejam muito felizes aí, nesse dia, né, que elas possam desfrutar desse dia especial aí, das Semanas das Crianças. Aí, se você quiser fazer as suas considerações finais. Então, em nome da instituição, né, da coordenadora Catarina, que não pôde estar aqui nesse momento porque ela está numa reunião, eu só tenho que agradecer e que Deus abençoe vocês e continue ajudando essas crianças que tanto precisam, né, de um apoio, um conforto e fazer esse dia diferente na vida deles. Muito obrigada. Então, está aí, pessoal. Mais uma vez, quero agradecer muito a colaboração de todos. Que Deus abençoe e multiplique a todos. Até uma próxima. Obrigado. Olá, pessoal. Tudo bem? Sou o Barata, do grupo Dias Bike Team. Estou à frente aí das ações sociais do grupo. Bom, quero falar um pouquinho sobre as nossas ações sociais, dentro delas. Vamos falar da última que nós tivemos, que foi para o Lar São José. Nós, dentro de outros parceiros que temos de ajuda, de braços que ajudam o Lar São José, nós ficamos incumbidos de ajudar na parte do churrasco, na semana do Dia das Crianças. Com isso, nós fizemos aí rapidamente uma grande ação de arrecadação, né, para realizar esse churrasco para as crianças. Tornar o dia delas um pouco mais alegre, né? Então, o nosso grupo Dias Bike nos ajudou. E nós tivemos também os parceiros da Mercedes, os doadores da Mercedes, onde eu trabalho. Então, queremos agradecer a todos, de coração, que teve a possibilidade de realizar esse evento lá no Lar São José. Então, nós queremos aqui prestar um pouco de contas a você, doador, né? Então, vamos lá. Os amigos da Mercedes nos doaram R$240,00. O grupo Giros Bike deu R$390,00. Somando um total de R$630,00. Nós compramos aqui, nós temos aqui a notinha, ó. Cinco garrafas de cinco litros cada uma. Pagamos R$114,95. Na Casa do Churrasco, na Avenida Senador Vergueiro, nós gastamos mais R$436,80. Fora o brinde que foi o carvão, que nós ganhamos. E ganhamos mais quatro pacotinhos de espeto. Então, pessoal, queremos agradecer novamente o Gutenberg da Casa do Churrasco, né? E todas as pessoas envolvidas. Fazer um agradecimento ao nosso presidente Sestari, que sempre está nos apoiando. E você aí que quer ser um doador, quer entrar nos nossos canais aí, para nos ajudar em qualquer tipo de campanha, sendo alimentação, enfim. Qualquer coisa que seja para ajudar o próximo, estamos de braços abertos. Você tem nossos canais aí. É só nos contactar. Tem um presidente, tem o Barata também. E deixe já, mais uma vez, queremos agradecer de coração a todos. Forte abraço a todos. Até a próxima campanha. Valeu!